Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento aqui o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, previdenciário, imobiliário, direito trabalhista, direito comercial, dúvidas sobre empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou pelo nosso whatsapp dd051985946773. E hoje vamos falar sobre direito de família em sucessões e quem está conosco aqui é uma grande especialista no tema, advogada e escritora, doutora Rafaela Barros. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Como vai? Boa tarde a todos. Então já vamos com a primeira pergunta do bloco já, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, doutora Rafaela, minha mãe faleceu há mais de 40 anos e nunca fizemos inventário. Ela tinha um terreno que agora pertence a mim e ao meu irmão. Ele faleceu, deixando duas filhas e uma companheira. Deixou também uma casa na praia que adquiriu depois e três veículos. Como fica a distribuição dos bens? As duas filhas não têm onde morar. Eu e meu irmão construíam uma casa nesse terreno que é de nós dois. Bom, esse terreno foi adquirido gratuitamente. Isso significa que ele veio da herança da mãe da telespectadora e desse irmão. Esse terreno será dividido na proporção de 50% para cada um deles. Que será quando do seu óbito, então, quando do seu passamento, tendo em vista que ele veio a falecer, dividido entre as suas duas filhas. Por quê? Porque é um bem adquirido a título gratuito. Quando a gente fala da casa, né, que ela refere ali que ele adquiriu depois e dos veículos, nós já estamos falando de um bem, a priori, adquirido onerosamente no curso dessa união com essa companheira. Então, a casa e os dois veículos vão ser divididos entre a companheira e as duas filhas. E nesse terreno, tendo em vista que ele é que construiu essa casa, né, essas benfeitorias, que assim são chamadas, foram construídas, essa construção foi realizada por ele. Elas têm metade da casa, as filhas têm metade da casa, assim como a irmã do nosso falecido, que tem direito, né, na realidade, tão somente a 50% do terreno. Mas aí, como se trata de muito tempo, já poderia ser, inclusive, caracterizado o escapião, né. Muito bem. Bom, nesse caso, o terreno fica 50% para a família do irmão e 50% para ela. Isso. Bom, agora temos uma pergunta de um outro telespectador, agora anônimo. Uma pergunta. Um curador que foi nomeado provisoriamente no processo de interdição. Ele pode vender o imóvel da pessoa que está em processo de interdição? É um pouco difícil. Qualquer venda, através do curador provisório, ela tem que ser uma venda segundo solicitação ao juízo. Através da solicitação ao juízo, se houver uma justificativa plausível para a venda desse imóvel, ou seja, através da fiscalização do Ministério Público, depois de um parecer do Ministério Público, concluindo, né, que essa venda virá em benefício do curatelado, o juízo expedirá um alvará que, com a justificativa, possibilitará que essa alienação ocorra. Caso contrário, isso é muito difícil. O que nós vemos na prática é que o juízo e os membros do Ministério Público e outros servidores estão bem atentos nessas ações de curatela. Justamente porque o bem-estar e o melhor interesse do curatelado é que deve estar em primeiro lugar. É, então, o curador, na verdade, o cartório, acho que nem aceita registrar a savenda desse imóvel sem ter um alvo, esse documento do juiz, né? Sem autorização judicial e a expedição de alvará, não. Então, respondendo, não tem como, ele não pode vender. Pode vender somente dependendo de autorização. que pode precisar mesmo, a pessoa que está ali em interdição pode precisar de valores para a sua saúde, para fazer uma cirurgia, inclusive, né? Claro, e é claro que ele terá de prestar contas futuramente também. Então, caso se verifique também uma má condução desse ofício como curador, ele também pode ser, inclusive, destituído deste encargo. Bom, temos aqui agora a pergunta da telespectadora Camila. Meu pai foi embora. Ele trabalhava em ambulância, mas agora já deve ter se aposentado. Eu ganhava 12% e agora ganho 15%. Por que que eu não ganho mais? Ele tem dois filhos de mães diferentes e eu sou a filha mais nova. Tudo indica, nesse caso, que uma das irmãs, ou pelo menos as duas irmãs ou irmãos da Camila, também necessitem de alimentos. Ela não refere se eles são maiores de idade ou se eles necessitam dos alimentos. Mas o que nós temos hoje, né? É pacífico o entendimento consagrado na jurisprudência nacional que, em havendo mais de um irmão, em havendo mais de um filho necessitando de alimentos, verificado o binômio, é claro, da necessidade e da possibilidade, se estipula no máximo em 30% dos rendimentos do alimentante. Tudo indica que há mais de uma irmã dela necessitando desses alimentos. Então, provavelmente, o juízo determinou a fixação de 15% dos rendimentos de aposentadoria do pai dela, porque provavelmente uma outra irmã ou um outro irmão está recebendo os outros 15%. Nada impede que, em havendo, em sendo configurado, que ela necessita de alimentos em um patamar maior, ela faça esse requerimento através de uma ação revisional de alimentos. Onde aí ela poderá discutir essa majoração ou não. Se, de repente, os irmãos já forem maior de idade, já estejam formados ou não estão mais estudando, sejam independentes economicamente, e pode ser que, daqui a pouco, ela possa pedir um aumento daí. É, improvando a sua necessidade, ela pode, sim, pedir a revisão desse percentual fixado a título de alimentos. Ela já conseguiu uma vez, né? Certa feita passou de 12% para 15%. Então, a tendência é que, se não houverem outros dependentes, ela possa conseguir uma majoração em provando a sua necessidade ou aumento das suas despesas. Muito bem. Temos agora uma pergunta de uma telespectadora anônima. Sou filha única e meus pais possuem uma casa. Quando eu herdar essa casa e eu não fizer o inventário e for morar com um namorado ou um marido nessa casa, ele terá direito ao imóvel, doutora? Bom, primeiro, a gente vai de novo naquela questão, né, João, que se repete, que é nós não podemos falar em herança de pessoa viva. Mas... Uma suposição, ela está falando aqui, né? Supondo que ela tenha um namoro, também não implica comunhão de bens. Caso nós estejamos falando de um companheiro, esse bem, ele foi adquirido, será adquirido a título gratuito. Portanto, trata-se de um bem proveniente de herança e, a priori, não comunicável, pressupondo que exista uma união estável ou que ela tenha casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Mas, olha só, pressupondo que essa relação dê certo, que ela fique nessa casa até os seus últimos dias. Se ela vier a óbito antes desse companheiro ou desse cônjuge, esquece o namorado, ele terá direito real de habitação. E caso ainda ela tenha casado com ele no regime da comunhão universal de bens, mas acho que não, porque ela já está preocupada com essa casa, que nem é dela ainda, ele será herdeiro desse patrimônio. Tu falou uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que as pessoas começam a falar em herança, né? Mas a pessoa nem morreu, não tem herança, tem o patrimônio do pai e da mãe e tem o teu patrimônio. São coisas diferentes, né, doutora? São coisas bem diferentes. Ah, porque quando ela morrer vai ser... Bom, isso é outra coisa. O que acontece é que as doações começam a ocorrer antes, né? Claramente. E o pessoal já começa a abrir o olho para o patrimônio da pessoa que vai ser, né, que compõe o rol hereditário. Então, a pessoa diz, não, você está vendendo imóvel, está gastando, como é que vai ficar minha herança? Mas não tem herança, tem o patrimônio do pai e da mãe. Exatamente. Ou do voo, né? Eles podem fazer o que eles quiserem com esse patrimônio em vida, né? Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Daniela. Daniela, estou me divorciando e várias pessoas estão me orientando a pedir pensão alimentícia compensatória. Ficamos casados por 10 anos e eu deixei de trabalhar para ficar em casa, cuidando da família. Doutora Rafaela, então, ela teria direito a essa pensão compensatória? O que é essa pensão compensatória? Pois então, né, João? Em realidade, ela tem direitos civis em relação ao ex-marido em virtude dessa dependência econômica configurada. Então, o que nós temos que analisar? A saúde da Daniela, qual é a capacidade ao labor da Daniela, a idade, a saúde, a capacidade ao labor, para, então, serem fixados alimentos transitórios até a reinserção dela no mercado de trabalho. Quando nós estamos falando em alimentos compensatórios, é outro cenário. São aqueles casos em que, com o rompimento da relação, houve um desequilíbrio socioeconômico tamanho que o ex-companheiro, o ex-cônjuge, ficou na administração total, integral, desse patrimônio. E aí, sim, teria de haver uma compensação em prol da Daniela. Mas, ao que tudo indica, tratam-se de alimentos civis, ele deve alimentos para ela, porque, ao que tudo indica, ele sustentava a Daniela. Muito bem, muito bem. Ótimo os esclarecimentos até aqui, doutora Rafaela, mas vamos ter que fazer um intervalo bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Hoje estamos falando aqui sobre direito de família e sucessões, mas, antes disso, quero ser de lembrar a todos que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito do trabalho, direito comercial, sobre empreendedorismo, sobre questões tributárias, não fique com as suas dúvidas, mande para nós, que a gente responde aqui no ar. Pode mandar para o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba, tv.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, DDD 051-985-946-773. Então, aqui hoje, estamos recebendo a doutora Rafaela Bausco, advogada especialista em dia de família e sucessões, e também escritora, escreveu um livro agora, de grande sucesso, também, nessa área. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, doutora Rafaela, que é da telespectadora Natália. Ela tem uma pergunta que muita gente tem essa dúvida. Ela fala o seguinte, vivo em uma união estável com uma pessoa há 10 anos. Sempre que tem que preencher algum formulário, nunca sei qual estado civil que eu devo colocar, se sou solteira ou casada. O que ela tem que preencher, doutora Rafaela? A Natália pergunta isso. A Natália não é nem solteira e nem casada. Ela pode responder que ela vive em união estável ou que ela é convivente. Mas vamos supor que tem um formulário, tem lá, solteira, casada. Só tem dois, dois, dois... Ela marca a linha de um solteiro, né? Deixa em branco. Não existe resposta, né? Não existe resposta correta. Ela vive em união estável. Ela não é solteira nem casada. Não existe, na realidade, um status civil. Estado civil, né? Status civil, eu vou... Estado civil para a pessoa que vive em união estável. É convivente. Alguns... Os formulários têm que ser atualizados. Já fica a dica aí para o pessoal, para as empresas. Doutora Rafaela, mas às vezes você vai vender um imóvel. Ah, o seu cônjuge tem que assinar junto. Mas a pessoa não é casada, ela vive com alguém. Esse cônjuge tem que assinar junto numa venda de imóvel, por exemplo? Tem de anuir, né? É necessário a anuência do cônjuge. Mesmo nesse caso que ela não... Na união estável, tem que assinar junto também. É uma situação de fato, mas que gera efeitos jurídicos. Então, incidindo o regime da comunhão parcial de bens... É importante isso na junta. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Nestor. Estou comprando um imóvel e gostaria de saber se posso colocar no nome do meu filho menor de idade. Em caso afirmativo, devo colocar que é usufruto vitalício meu? Doutora Rafaela. Pois então. Sim, na realidade é muito importante que essa doação seja feita com a reserva de usufruto vitalício em benefício do pai. O que nós vemos e o que nós temos no escritório são experiências muito traumáticas. Porque nós nunca sabemos se esse filho vai casar com alguém que vai convencê-lo a vender esse imóvel. Se esse filho vai desejar vender esse imóvel futuramente. E o que nós vemos mais das vezes são que os pais, infelizmente ou felizmente, mas assim ou é, amam mais os seus filhos do que os filhos amam os seus pais. Então existe, na realidade, bastante essa chamada denominada ingratidão, né, João? Então eu acho que sim, é sempre bom os pais, os ascendentes se precaverem e deixarem. Nada impede que façam doações aos seus filhos, mas que se reservem sempre, né? É, nesse caso, fica no nome do filho, mas com usufruto vitalício para o pai, que é o nosso telespectador Nestor. Agora, essa questão, quando alguém vai procurar um serviço do advogado, né? O advogado já pensa em várias situações que podem acontecer. Daí você pensa, ah, mas você está sendo muito pessimista, doutora Rafaela, está pensando nisso? Não, é que vocês vivenciam isso no dia a dia, então é bom, por isso é uma grande vantagem de quando está um profissional, porque ele tem experiência, porque ele já viu muita coisa, né? Não é à toa, né, que o livro foi exatamente sobre o abandono afetivo dos filhos para com os pais. É claro que aqui nós estamos falando da regra, né? De os filhos, às vezes, não esperarem mais do pai. Saiu recentemente aquela imagem daquela filha querendo aquele iPhone 13, sendo que a mãe tinha o iPhone 11, né? Isso é um caso, um cenário aí onde a gente pode identificar algumas dessas relações, né? De como essas relações, dessas formatações familiares. Então, é claro que a gente não está falando, a gente não pode generalizar, mas já que existe o direito, já que a gente estuda os casos da vida real, a gente precisa estar atento ao que pode acontecer sim. E é que nem, vamos dar outro exemplo, que nem falar da herança. Ninguém está acostumado a fazer a herança, porque ninguém gosta de falar da morte. Mas é uma cultura que tem de mudar. Por quê? Porque também não é legal saber que tu foi embora e deixou um monte de briga, né, entre os teus parentes. Então, organiza tudo em vida. Assim como eu não quero deixar de ter o meu patrimônio se eu quiser. Eu vou ficar resguardado ali no meu patrimônio com a reserva de uso fruto vitalício. Mas vou garantir o uso, né, o direito de fruição ao meu filho. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Verdade. Estou divorciada há três anos e agora quero me casar de novo. Me disseram que eu não posso, pois não foi feita a averbação do divórcio. O que é isso, doutora Rafaela? A averbação do divórcio nada mais é do que a formalização, a averbação atrás da certidão de casamento do divórcio. Do que foi definido, decidido na sentença. Então, tem havido uma flexibilização, então somente com a sentença. Tu pode levar a sentença no cartório, a sentença que decretou o divórcio. E eles já averbam atrás da certidão de casamento. A não averbação do divórcio não o anula. No entanto, a averbação faz com que todos os efeitos dessa dissolução, desse divórcio, desse rompimento, passam a viger e aí sim ela possa vir a se casar de novo. Muito bem. Agora, aqui a pergunta do telespectador Marcelo. Vivi uma união estável não registrada por mais de dez anos. Agora nos separamos. Preciso realizar algum procedimento para legalizar essa separação? Não quero ter problemas no futuro. Como a gente havia comentado, né, João? A união estável, inobstante ser uma união de fato, gera efeitos patrimoniais. Ou seja, é importante que fique registrado o início, quando foi o início dessa união estável e quando deu-se o rompimento. O termo inicial e o termo final dessa união estável para que, em havendo essa ruptura desse relacionamento, se ele comprar um carro no dia seguinte, se ele comprar uma moto no dia seguinte, ela não tenha direito a metade desse bem, não haja essa discussão. Então, para que ele regularize isso e assim sugiro que ele o faça, é interessante que ele entre com uma ação de reconhecimento e de solução de união estável. Onde vai ser fixado, estar fixado então o termo inicial e o termo final dessa união e eventual partilha de bens também. ocorrerá e o que ele vier adquirir posteriormente já estará formalizado, ele não precisa, ele pode dar o abaninho em cima da moto dele. Mas nesse caso, sim, é só judicial daí? Só judicial? Se eles não tiverem filhos, isso pode ser feito, inclusive através do cartório. Ah, beleza. Bom, temos aqui a pergunta, então, do Matéria Espectadora Anônima. Queria tirar uma dúvida. Posso pedir pensão alimentícia para a madrasta do meu filho? O pai da criança tem atrasado a pensão e sei que a mulher dele trabalha e não ganha mal. Mais uma vez, uma perseguição com as madrastas, né? Na realidade, não. A obrigação, ela é paterno-filial. É entre parênteses. Então, não importa o dinheiro ou o patrimônio ou o que a madrasta tem. A obrigação é do pai. No caso desse exemplo aqui, se o pai, por exemplo, não tem condições, mas os avós, os pais dele têm condições, ela poderia então pedir essa pensão para os avós? Sim, mas não tem nada a ver com a madrasta. Aí, a busca da pensão alimentícia avoenga, ela pode ser, sim, se o pai não tem condições, se ficar provado que ele não tem condições e que as necessidades do filho são maiores, a obrigação avoenga, ela pode ser requerida, né? Esses alimentos podem ser solicitados, sempre sabendo em mente que, sempre tendo em mente que, essa obrigação avoenga, ela é subsidiar e complementar a obrigação dos pais. E como é determinada, por exemplo, o valor, né? Por exemplo, o pai, se ganha R$ 2.000,00, geralmente, que fazendo uma conta média, 30%, R$ 600,00. Agora, em relação, quando vai solicitar essa pensão para os avós, também se calculam esses termos de 30%? Como é que é feita essa conta aí? Como ela é complementar, primeiro, subsidiário, né? Os avós, eles só vão ser solicitados se as condições do pai e da mãe não suprirem as necessidades dos filhos. E, havendo a comprovação de que nem o pai, nem a mãe são capazes de prover o bem-estar do filho, ou que o filho não está vivendo conforme o padrão de vida dos pais, os avós têm direito de prestar esses alimentos aos filhos. Esse alcance, no entanto, será subsidiário, ou seja, se o pai alcança R$ 600,00 e o filho necessita de R$ 5.000,00, vai ter ainda o valor que a mãe vai alcançar e os avós entrarão com o restante, então, complementando as necessidades daquelas crianças. Então, doutora Rafael, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a sua participação, sempre com ótimos conhecimentos. E agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí Legenda por Sônia Ruberti